Estamos aqui novamente com a nossa série do 1 ao 2450 sem usar Robux. Então hoje eu basicamente quero ir atrás da minha fruta, eu ainda não tenho nenhuma fruta. Na verdade falta um pouquinho pra poder conseguir pegar essa minha fruta, faltam dois levels. E nesse meio tempo eu estou ensinando o meu amigo Lanzito a jogar bola com os frutos, porque ele nunca jogou. E aí Lanzito, como é que você tá? Já tá melhorzinho? E aí já tô melhor, tô me cuidando um pouco. Calma, melhor do que? No Brutamontes. Ah tá, no Brutamontes eu já tô indo, mano. Tá que level aí já? 51. É gente, o Lanzito tá um pouquinho mais forte do que eu, mas é porque basicamente eu não tenho fruta. Tipo, não, dando uma desculpa e tal, mas é porque assim, né mano, tá difícil. É, eu tenho que ficar desviando aqui dos Brutamontes, ele tá ali de, mano, ele tá de Ice, cara. Pô, velho, isso é uma tristeza, mano. Eu, eu, o pior, Olan, que hoje eu vou girar a minha fruta e tipo assim, corre o risco de vir uma porcaria. Eu posso girar e de repente dropar pra você também. Será? Posso. Você me ajudou no começo, eu posso te ajudar no meio. É, você não tá usando Robux. Hum, não sei, não sei, não sei, não sei. Então vamos ver, vou torcer pra que venha uma fruta boa pra mim, né, porque daí pelo menos a sua fruta você gasta com você depois. Nossa senhora, mano, os Brutamontes eu não tô conseguindo me lidar. Ai, errei o quê? É, com eles aqui. É, tá ensabuante. Cara, eu tava acertando. É só eu começar a gravar que eu comecei a errar as coisas. Só ligar as câmeras, os holofotes e já começa a errar, mas tudo bem. Só eu derrotando, mas esses Brutamontes... O que é isso? Tá roubando meus Brutamontes aí, Olan? Não, tô deixando eles me atacar aqui, pô. Cai em mim. Toma. Oxe, Olan, vocês tão batendo no C, mano. Toma cuidado aí, velho. Não tá doendo não? Ah, eu sou um Logia, mano. Tá doendo não, é. Já aprendeu que é Logia, né? É, rapaz. Derrotar aqui, beleza. Acho que eu só... Mano, eu tenho quase certeza, só espero que eu não esteja enganado, mas eu terminando essa missão do Brutamontes... Deixa eu ver, ela vai me dar 22 mil de XP. Cara, se ficar faltando, vai ficar faltando, tipo, pouquinha coisa, cara. Eu só espero que eu não tenha que fazer mais uma missão pra poder fazer isso. Eu sei que eu poderia estar usando os códigos de dobro de XP, mas, cara, os códigos de dobro de XP são as únicas coisas que vão poder me ajudar. Então, eu quero simplesmente guardar pra usar lá num futuro, num futuro próspero aí. Cara, eles literalmente, eles só batem em você, tipo, não tão batendo em mim. Ah, tá, só porque eu falei. O que mais prejudica desses caras aí é os ataques básicos deles. As habilidades, nem dá tanto dano assim, ó. Toma, toma. Cara, só espero que eu consiga... Nossa, mano. Que mentira, hein, mano? Não upei, hein, cara? Acredita? Não upou? Não. Solpei um level miserável. Quer tentar matar o boss? Ah, mas é que eu acho que o Bob aí não vai dar o suficiente. Eu vou derrotar os piratinhos aqui, eu derroto ele de boa. É, porque o bug aqui é o Bob, entendeu? Bob, mano. Uai, é o Bob. Bob, mano. Uai, o que tem? O Bob. Aí, é o Bob. Você não conhece o Bob? Ele é um palhaço e ele usa fruta chamada barabara. Então, ó, já... Calma, Lan, calma, calma, Lan. Sem estresse, cara, sem estresse. Vou só derrotar aqui mais uma vez. Cara, esses piratinhos aqui já viram meus patinhos, já. Tá de boa. Já tô derrotando eles bem suave, né? Obviamente que, tipo assim, não é querendo me gabar aqui, mas vários anos de experiência. Isso aí a gente consegue, assim, né? É... Lidar muito bem. Faz um negócio de boia. Esses caras aqui já nem me afetam mais, já. Faz cosquinha. O problema é que eu só foquei em upar defesa e estilo de luta. E isso é ruim. Porque, Lan, eu não tenho pronto em fruta. Ó, agora sim. Level 50, Lan. Chegou o momento, hein? Chegou o momento, hein? Nós vai ir pra lá como? De saveiro rebaixada com o São Truvano. Muita aí. Chama. Vambora, porque, cara, eu quero muito poder... Mano, eu não ligo pra qual loguia que seja. Obviamente que eu queria que viesse uma Lite, uma Ice. Mas, vindo qualquer loguia, eu já fico feliz. Tem que ser só uma loguia. Tô pedindo muita coisa? Não. É, tá vendo? Lá concorda comigo. Cara, só uma loguia, por favor, cara. Que os Kelsons, o Fox Food, estejam do meu lado. Que a... Você tá torcendo por mim, Lan? Não. Beleza. Beleza. Com um amigo desse que aí precisa de inimigo. Você vai ver. Quando você pedir a minha ajuda, eu não vou estar lá. Quando você estiver precisando de mim, eu também não vou estar lá. Então, ó. Vou cair fora aqui. Não, mas você vai ver. Eu vou mostrar superação, convicção, dignidade e audácia. Vai ser nesse exato momento. Eu irei girar a minha fruta. Mano, eu tô olhando aqui agora. Por favor. Por favor. Vamos ver. Eita! Que isso? É a fruta do pul. É boa? É a Dark, filho. Chama. Não acredito. Abençoa, Senhoras, famílias. Amém. Ó, ó, ó. Caramba, mano. Eu consegui logo a Dark. Você vai girar uma também? Girei. O que você conseguiu? É ruim? É a fruta do bug, essa daí. Não é a corte? Não, é Spin Fruit. Nossa, então é pior. Não, é verdade. Eu confundi. Caramba, essa fruta é um cocô. É a segunda pior fruta do jogo. Só não perde pra aquilo. Bacana. Eu vou guardar. Ah, você pode guardar no futuro. Você pode usar pra outra coisa. Mas caramba. Que alegria. Eu, no pei, João, finalmente terei a minha primeira fruta. E será uma loguia. Lã, chegou o momento. Chegou o momento tão aguardado. Comer. Não vai engasar, hein? Que isso, Lã? Você acha que eu faria uma coisa dessa, Senhor Lã? Meu Deus. Eu comi a Yami. Yami no mi. Essa parece que você não sabia, né? Essa aqui é a fruta do barro barro negra. Que isso. É. Olha, eu vou te fazer uma proposta. Você tá level 50. Que level que você tá? Um. E um. 51. É que vai ser muito injusto, cara. Mas eu tô, tipo, eu tô level 50, só que sem nenhum ponto em fruta. Quer tirar um X1? Bora. Eu tô sem nenhum ponto. Ó, a única maneira de eu te dar dano é com as frutas. Se eu usar o combate aqui, ó, eu não te acerto. Então, saiba que eu tô muito na desvantagem, tá? Você vai ganhar que eu saio. Não, vai. 3, 2, 1. E valendo. Oxe, mas tá dando dano? Vai. Era pra habilidade te dar dano. Ah, tá dando. Nossa, aí. Se eu usar a habilidade... Eu acho que a habilidade não funciona. Nossa, não vai dar lan. Eu te dou 6 de dano. Eu te dou 6 de dano, não vai dar, não. Arreguei! Arreguei! Uhul! Mano, não. Olha isso aqui. Olha o tanto de dano que eu te dou. Olha isso. É ridículo. Oh, oh! Calma aí, não. Eu não quero morrer, não. Vambora. Oh, que tristeza isso daí, cara. Olha, eu achei que pelo menos, tipo assim, pelo menos umas cócegas eu talvez conseguiria fazer, mas eu não achei que seria tão vergonhoso. Olha, mas uma coisa eu tenho que agradecer, tá? Pelo menos eu consegui a Dark, no caso a Yami Yami no Mi. Cara, é uma fruta que, assim, não é a melhor que eu poderia ter, mas aqui pro primeiro mundo ela é ok. A única coisa é que é, tipo, meio ruim, né? As habilidades dela são legais, tá? Isso é bacana. Mas o mais complicadinho dessa fruta é que ela não tem locomoção nenhuma, então eu não tenho voo. A Dulan, ela é legal, tipo, o plus a mais da Dulan é porque ela tem a espada. Então, tipo assim, você não precisa usar... E ando na água, né? É, a minha já no caso não tem isso, tipo, eu tenho que usar a própria mão. Então, olha, já tá até ali. Cara, eu vou lá nos Brutamontes testar o poder da minha, hein, mano? Eu tenho que também upar uns pontinhos nela em fruta. Eu acho que agora eu vou começar só a upar fruta, porque eu pei só combate. Mas o que é bom agora é que, cara, finalmente eu não tô mudando. Eu sou livre. Ó. Agora eu estou tranquilo. Ai, Beli, vai, Gameplay. Não, cara, isso aqui não tem coisa melhor, ó, 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 ai, 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 mano. Isso sim é vida, hein, ó. Eu só vou começar a finalizar os NPCs com ela pra já ganhar uma maestria, né? Ó, nossa, só que a primeira habilidade é com 40 de maestria. A sua aí foi quanto a primeira habilidade? 25. 25, é, a minha já é um pouquinho mais caro. E vai demorar um pouco, tá? Porque pra poder finalizar os NPCs, é, com as... Nossa, tipo, eu não dou dano nenhum. Então isso que é o mais trust. Hum... Tipo, ó, eu dou dano com o estilo de luta aqui, mas com a fruta. Mas assim, Lan, um pouquinho farmando aqui, eu já pego. Você já tá level 55? Não. Você tá que level? Tô level 51. Ah, então faz o seguinte, ó, eu vou deixar você, você aqui, é, deixa eu falar... Eu vou lá nos pirata. Você vai lá nos pirata? Vou. Então fechou, eu vou ficar aqui nos brutamonte. Eu acho que terminando esse daqui, eu já vou ganhar dois levels. Já vai dar pra mim colocar seis pontos na... na fruta. E aí eu acho que vai ficar mais fácil, porque, cara, dar seis de dano é doloroso. Mas tudo tem um motivo, né? Porque, tipo assim, eu priorizei upar o meu estilo de luta, upar a vida. Eu antes, Lan, eu na verdade eu gosto de upar... Cara, sinceramente eu gosto de upar só o estilo de luta. Porque eu uso solo guia só pra não tomar dano, sabe? É bem errado, então não falo pra você fazer isso. Pronto. É, eu gosto de bater com a fruta, filho. É, não, usar os poderzinhos da fruta é mais legal. Pronto, agora eu já tenho sete pontos. Eu poderia usar o status reset? Poderia. Mas, cara, agora eu tenho que lembrar que esse é o único método. Tipo, o único jeito que eu vou ter pra... Na verdade, depois eu tenho com fragmento, né? Mas eu também não vou querer ficar desperdiçando fragmento. Então, mano, eu já tenho que usar a cabeça, ó. Desde já. Mas também, também tenho que pensar que os códigos de reset, eles acabam. Dependendo, né? Ó, agora pelo menos eu já dou 12 de dano, Lan, por ataque. Olha, você tá rindo de mim por quê? Só porque você tá danoso aí, né? Que isso, mano? Que isso, mano? A gente dá uma RIE, RIE no meio pro cara, o cara já fica assim, mano. Tá vendo? É, eu comi a RIE, tô rindo, mano. Você não meteu uma piada dessa, não, né, Lan? Eu vou fingir... É isso. Eu vou fingir que não, tá, rapazada? Eu vou fingir que não. Ai, Lan. Ai, Lan. Bom, vamos pelo menos pegar aqui o level suficiente pra gente enfrentar o bug ali. Pelo menos hoje eu quero derrotar esse palhaço vigarista. Ela. Chegou a hora da gente pegar Bob, o palhaço vigarista. Que isso? Pra quem me agredir, tá louco? Foi sem querer. Ó, te mandei, te mandei pare aí, né? Pra gente parar de se agredir. E agora, chegou o momento. Toma, Bob. Que isso, Lan? Calma aí, cara. Tá te atchertando? Não, não, não. Não tá, não. Não tá me atchertando, não. Tá tranquilo. Tcherno, tchertcherno. Não, é que do nada você jogou ele pra longe. Então vai. Que isso? Agora eu ia usar meu ataque. Ah, ele ficou escondido aqui atrás, ó. Ai, falei sim. É, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Você quer ser o super-herói? Eu queria te ajudar, cara, meio que... Não, mas... Só dá uma seguradinha aí, ó. Finaliza ele. Finaliza. Vai, Lan. Aê! Caramba, peguei até... Matamos. Peguei level 57. Agora, pelo menos... Eu já tô com 22 pontos na fruta. Deixa eu ver quanto de dano eu tô dando aqui agora, ó. É, é... Com o zoom desse... Ah, peraí. Eu tenho que ativar aqui o contador. Pronto. Agora tá ativado. Deixa eu ver quanto que eu tô dando aqui. Ó, já tô dando 18 já. Tipo assim, já tá dando pra começar a dar uma brincada. Ainda não é o suficiente pra fazer aquele estrago. E também eu só tenho uma habilidade. Mas já é o suficiente. Já mostra que é a Yami. Yami já tá fazendo muita diferença já. Sendo a minha primeira fruta, olha, eu vou dizer que tá ótimo. E, mano, vou agradecer, né? Porque, tipo, mano, reclamar a gente não pode reclamar. Mas e aí, mano? Gostou? Achou que poderia ser pior? Comenta aí. Porque agora a gente vai evoluir pra ir pra uma próxima aí.